Então, gente, tá aí uma sugestão de costura bem fácil, eu tenho aí viscose, eu tenho uma boa quantidade desse tecido, eu vou separar 90 centímetros do comprimento desse viscose, tá? Eu vou deixar, ó, 90 centímetros de comprimento, eu fiz o corte frente e costas separado, tá? Depois eu mudei aí o modelo que eu ia fazer. Então, corta frente e costas de uma vez só, tá bom? Não precisa separar como eu tô fazendo agora. Ó, vou cortar aí de início, né, o decote da parte das costas, vou descer aí o corte do ombro e acaba copiando essa minha blusa que eu tô usando como molde, tô deixando aí um centímetro de margem de costura. E aí na lateral, conforme eu for descendo, eu vou abrindo, tá? Chegou na altura da cintura, mais ou menos, eu já vou abrindo, deixando um pouquinho mais largo esse corte. Eu não quero um vestido muito solto, vai ficar uma batinha, tá? Um pouquinho mais justa. Agora eu vou cortar aí a parte da frente. Então, como eu disse, não precisa cortar separado, corta tudo junto. Porque na parte da frente eu ia fazer uma abertura, tá? Com botões na frente, por isso que eu tô deixando aí, ó, dois centímetros a mais aí na dobra do tecido para a parte da frente. Mas aí depois eu vi que eu não tinha os botões da cor do tecido, eu tinha outra cor, não tinha botões o suficiente para fazer, tá? Aí depois eu alterei aí o corte. Então, ó, aí na cava para a parte da frente eu tô aprofundando mais um pouquinho, tô tirando aí mais um centímetro e meio dessa voltinha aí, ó. Somente da parte da frente, tá? Ó, o decote eu vou deixar em V, eu vou deixar um decote bem profundo, eu vou deixar 25 centímetros para esse decote. A altura do decote você escolhe, tá bom? Você pode deixar 22 centímetros, um pouco mais alto, 24, 25, você que sabe. Então, ó, essa é a parte da frente. Vou tirar um pouquinho aí da lateral, tirando essa ponta aí, ó, da lateral, deixando essa ponta aí da barra arredondada. Então, como vocês podem ver aí, ó, eu tô com frente e costas, um em cima do outro, ó, tá a mesma largura, tá? Depois eu alterei aí o corte, deixei aí a mesma coisa, tá bom? Agora eu vou cortar as mangas, tô aí novamente com o tecido dobrado no meio, dobrei novamente, assim eu corto as duas manguinhas. Vou usar o corte da cava do meu vestido para fazer esse corte, tô usando aí a parte das costas. Eu vou colocar, ó, nessa posição como vocês estão vendo, tô deixando aí, ó, aí na dobra, eu vou deixar 13 centímetros a mais para fazer essa manga. Agora eu vou começar o corte copiando essa cava, ó, essa voltinha aí, exatamente como está, tá? E a partir daí, ó, do ombro do meu vestido, eu vou marcar, ó, a partir daí, eu vou marcar aqueles quatro dedinhos. Daí, eu vou começar fazendo alteração nesse corte, eu vou fazer essa voltinha aí, ó, vou marcar quatro dedos e daí eu vou fazer essa alteração no corte, ó. Essa voltinha aí para cima eu vou fazer para baixo, tá? Então, ó, marquei quatro dedinhos e a partir daí eu vou aprofundar aí, ó, fazendo essa ondinha desse jeito, alterando aí o corte. Agora eu vou tirar mais um pouquinho. No total, eu tirei aí, eu aprofundei aí uns quatro, quatro centímetros e meio, tá? Ficou assim, ó, essa voltinha aí da cava. Eu vou deixar um comprimento de quarenta centímetros para essa manga. O comprimento você também pode decidir, tá? Se você quer comprida, que ela venha até o punho, se você quer ela mais curtinha, eu deixei aí estilo três quartos, tá bom? Agora eu vou fazer um corte a partir daí, ó, na diagonal, mas eu vou deixar essa manga bem larga, tá? Ó, aí na barra ela vai ficar bem larguinha porque eu vou colocar um elástico, então ela vai ficar assim, ó. Aí eu vou franzir e aí eu vou colocar um elástico, ela vai ficar estilo um balãozinho. Então, eu tenho aí cortado as minhas duas mangas. Aí, ó, vou dar um pique com a tesoura para marcar o meio. Agora eu preciso cortar revel para a parte da frente, tanto frente quanto costas, tá? Eu vou copiar com retalhos, eu vou copiar aí, ó, o corte do decote da parte da frente. Se você quiser usar forro para esse vestido, você pode usar elanquinha como forro, então você substitui aí o revel pelo forro, tá bom? Então, você contorna aí novamente o corte frente e costas do vestido e deixa o forro mais curtinho. Ó, deixei esse revel com sete centímetros de largura. Agora eu vou colocar o revel assim, com o direito para baixo. E eu vou costurar o decote. Com a parte das costas, né, aí, ó, vou fazer a mesma coisa, vou cortar revel. Vou deixar uma largura de sete centímetros também. Vou colocar aí, ó, o revel da parte das costas, direito para baixo, e vou costurar o decote. Vou aproveitar aqui, vou para a máquina, vou aproveitar e vou franzir essa parte aí, ó, daí até aí, ó. Vou franzir essa parte aí de cima da manga. Tá aí, revel costurado, frente e costas. Ó, fiz o acabamento na beiradinha do revel. Agora eu vou dar piques nessa voltinha aí, ó, da parte das costas. Eu vou dar vários piques para poder virar esse revel. E aí, na parte da frente, bem aí, ó, no meio, eu vou dar um pique. Agora eu vou colocar assim, direito com direito. Vou jogar o revel da parte da frente assim para dentro. E vou posicionar bem aí na costura do revel da parte das costas e segurar com o alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Vou jogar o revel da parte da frente assim para dentro. Vou jogar o revel da parte das costas por cima de tudo e segurar com o alfinete. Vou costurar somente os ombros. Tá aí, ó, costurei os ombros. Agora eu vou abrir minha blusa, assim, com o direito para cima, porque eu vou precisar encaixar aí as minhas mangas. Tá aí, ó, a manguinha, eu passei a costura franzindo essa parte aí, ó. Essa parte aí de cima da manga. Agora eu vou encaixar aí. Eu vou colocar, ó, direito com direito. Aí é onde eu dei o pique no meio da manga, do alto da manga, né? Vou colocar aí na costura do ombro do vestido. E vou segurar com o alfinete. Eu vou segurar toda a voltinha com o alfinete, tá? Vou começar aí da cava. E vou subindo. Deixe o franzido bem uniforme, tá? Se ficar sobrando tecido, você puxa uma das linhas para franzir mais um pouquinho aí em cima. Ó, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar, ó, vou puxar uma das linhas para franzir mais um pouquinho. Para não sobrar tecido aí na ponta, tá? Agora eu vou começar aí, ó, da ponta e vou subindo. Se você quiser uma manga mais cheia, né, aquele bufante bem cheio, você deixa mais tecido na hora do corte, tá bom? Na dobra você deixa mais. Eu deixei 13 centímetros a mais, você deixa uns 20 ou mais, tá? Segurou tudo com o alfinete? Agora é somente costurar de uma ponta a outra. Faça isso nas duas manguinhas, nas duas cavas, tá? Ó, costurado. Olha como ficou aí, ó, nessa parte aí do alto, ficou bem franzido. Poderia ter ficado mais, é porque eu não gosto muito da manga muito cheia, tá? Tá? Então, ficou assim, ó. Agora eu vou colocar direito com o direito do meu vestido e vou costurar as laterais. Costurado as laterais. Aproveitei e fiz a bainha da manga com uma largura de meio centímetro. Vou passar elástico aí dentro, tá? Esse elástico tem meio centímetro de largura, bem fininho. Vou passar dentro da costura da bainha da manga. Como eu disse, você pode aumentar aí o comprimento dessa manga, deixar ela até o punho, ou deixar ela mais curtinha, tá? Você decide aí na hora do corte. Passei, agora eu vou unir as pontas e costurar uma na outra. Ó, costurei. A barrinha da minha manga ficou assim aí, onde eu abri e fechei, costurando novamente. Aí, no decote, eu vou passar peixe ponto pra segurar esse revel aí dentro. E a bata está pronta. É uma costura muito rápida de fazer, fácil. É uma costura que eu já trouxe, o modelo já é praticamente parecido com vários outros que eu já trouxe pro canal. Só mudou mesmo, foi o jeito da manga, né? Ó, peixe ponto no decote. Na barra do vestido, eu fiz uma bainha com a largura de um centímetro. Eu acho que eu vou encurtar um pouquinho esse vestido. Vou alterar aí a bainha, deixando a bainha com três centímetros de largura. Eu vou deixar aqui no meu corpo, como ficou, ó, a manga. Ficou estilo três quartos, né? Ficou um bufante bem simples, que eu não gosto de nada, é muito cheio. O comprimento aí, ó, ficou batendo acima do meu joelho. Acho que eu vou encurtar ele um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, é um modelo que eu já trouxe, né, parecidos aqui no canal. Então, é somente uma sugestão aí, como eu já ia fazer esse vestido pra mim mesmo, então trouxe pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. Não esqueça de deixar o like, tá bom? É muito importante para a divulgação aqui dos meus vídeos no YouTube. Se inscreva também se você não for inscrito. E até o próximo vídeo.